Oi minhas amores, hoje nós vamos preparar um delicioso pãozinho de fubá para você estar servindo aí no café da tarde, é uma delícia gente então assista o vídeo até o final e bora para a receita aqui para começar a nossa receita eu tenho um ovo que eu vou dar uma leve batida nele eu vou colocar aqui na bacia onde eu vou preparar a massa eu vou colocar aqui meia xícara de óleo a xícara de 240 ml eu vou colocar uma xícara e meia de leite xícara de 240 ml o leite você pode colocar ele em temperatura ambiente ou morninho levemente morno e aqui tem uma xícara de chá de açúcar e uma colher de chá de sal vamos misturar bem aqui tem um envelope de 10 gramas de fermento biológico seco vamos misturar bem também aqui misturei bem os líquidos agora aqui eu tenho duas xícaras de fubá fubá mimoso que eu vou colocar aqui aos poucos aqui eu vou pegar o fuê que vai me ajudar bastante aqui para misturar aqui enquanto a massa está líquida vamos colocando aqui o fubá e vamos misturando para desfazer bem os gruminhos vamos misturar aqui para desfazer bem os gruminhos vamos misturar aqui para desfazer bem os gruminhos já misturar bem o fubá e agora vamos colocar aos poucos a farinha de trigo aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo que eu vou colocando aos poucos também então gente esse pãozinho aqui é uma delícia para você estar servindo aí café da manhã café da tarde né muito gostoso eu gosto demais de milho fubá tudo que é feito com milho assim eu gosto demais é muito saboroso e eu creio que muita já maioria das pessoas gostam né é difícil você ver uma pessoa falar que não gosta agora eu vou trocar aqui o fuê pela espátula aqui pela colherzinha de pau que vai ficar mais vai ficar melhor para mim mexer aqui né já está mais firme a massa o fuê já não vai mais dar conta se você não tiver o fuê também você pode fazer também com a colher de pau do começo ao fim vamos misturando bem então é importante que você peneira a farinha né os ingredientes secos na hora de você preparar a receita tanto do bolo como do pão peneirar sempre a farinha peneirar sempre a farinha os ingredientes secos agora também já vou colocar a mão então gente aqui já não dá mais para mexer com a espátula é só com a mão mesmo mas você não precisa ficar preocupado de colocar a mão enquanto está mole a massa assim que é assim mesmo né geralmente as mulheres antigas não usava luva também para fazer esse tipo de trabalho não era mão na massa mesmo e é é natural né normal você fazer assim é bom mexer bem a massa assim para ela ficar se falar rasgar a massa né rasgar é quer dizer você misturar apertar bem ela esticar para ela ficar bem homogênea então gente às vezes a a massa a receita pede mais farinha por quê porque às vezes a uma farinha é mais úmida então na sua receita vai pedir mais farinha né mas então eu vou colocar aqui mais tem mais uma xícara de farinha aqui eu vou colocando aos poucos até chegar no ponto aí a gente vai colocando agora aqui já deu já deu a farinha chega nessa hora assim não precisa colocar mais aí o ponto da massa horário de parar de pôr farinha é essa aqui ó aonde ela começa a não grudar das mãos né ela tá meia grudentinha ainda mas não pode pôr mais farinha agora a gente vai usar farinha só aqui para trabalhar ela aqui na mesa assim para limpar a mão né e dar uma sovadinha na massa essa massa não precisa sovar muito não então a quantidade da farinha que eu usei aqui foram quatro xícaras de farinha de trigo e aí já começou a soltar das mãos fiz um pouco de sujeira aqui mas é normal quem faz pão sabe que faz sujeira né nessa verdade não é sujeira né gente isso daqui é é limpinha a massa também só esparrando um pouco mas é limpo agora eu vou sovar aqui a massa aqui por uns 5 minutos e depois eu mostro para vocês já terminei de sovar a massa aqui agora vamos modelar nossos pãezinhos agora uma massa bonita sem grudar nas mãos agora eu vou jogar um pouco de farinha aqui para a gente enrolar os pãozinhos aí você faz aqui o pãozinho no tamanho que você preferir né e vai abrindo ele com a mão e vem enrolando ele vou fazer pãozinho pequeno vou fazer pãozinho pequeno com óleo e fubá estamos colocando aqui já para ir para o forno aí você vai colocando dá uma distância porque eles vão crescer né uma certa distância um do outro e aí e aí agora eu vou enrolar todos eles aqui e volto para mostrar para vocês já terminei de modelar os pãezinhos agora vamos esperar ele crescer por uma hora a hora que ele tiver crescido eu volto para mostrar para vocês vamos cobrir e vamos aguardar por uma hora e os pãezinhos já cresceram já dobraram de tamanho aqui agora vamos passar a gema aqui tem uma gema com fiozinho de óleo que vamos passar aqui em cima dos pãezinhos e aí já passei a gema agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 25 minutos e nossos pãezinhos ficaram prontos e olha só gente que delícia que ficou esses pãezinhos e agora eu vou mostrar para vocês então nossos pãezinhos ficaram por 30 minutos no forno e olha só que maravilha que ficou gente agora eu vou mostrar para vocês olha que macio que tá vou passar um requeijão com aquele cafezinho né gente olha que delícia bem fofinho bom e muito saboroso gente e eu vou experimentar então servido meus amores gente e muito gostoso façam aí que vocês vão gostar tchau e essa foi minha sugestão de hoje pãozinho de fubá muito gostoso renderam 16 pãozinhos e essa foi minha sugestão de hoje e um grande beijo para todos fiquem todos com Deus e eu aguardo você amanhã no próximo vídeo e eu amo vocês tchau meus amores tchau 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 tchau